Olá pessoal, eu sou a Ana Carolina e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou reagir a segunda parte da história de Alice e Arthur da série Valentins. Espero que gostem! Desejo a você o que há de melhor, a minha companhia. Quer saber que o Randolfo é apaixonado por Alice? Sim, ele é apaixonado por ela. Não cagou nada. Na verdade, ele é oficicato por ela. Eu tô com a maior fome pai. Eu também. Arthur, eu e Alice estávamos justamente falando sobre a sua nova invenção. Quer dizer que Alice ainda não aprovou. Agora eu só quero saber de aprovar essa macarronada aqui. Quem quer mais? Cadê a Lina ainda? Nem com a Alice você gostou. Arthur, olha, a comunidade científica não aguenta mais tanta curiosidade. Conta pra gente pai, o que é? Eu já expliquei que o comércio tem regras. Quando eu voltar de viagem, eu conto. Não tinha uma criança cientista que nem você, pai. Mas que traidora. É com ele. Eu acho que você vai ser minha parceira nas alquimias colinares. Eu acho que amigura deles. A dele é... Patrinho... Danila! A filha é caçula. Eu sou 100% com experiência com os animais. Eu perdi isso do meu pai. Mas Danila não é... É um caçula. Quer caçula? Não é que bobagem. Tem coisas que a gente precisa testar nos animais pra ver se funciona ou não com os humanos. Tão pequenininhos. Ou você gostaria que a gente testasse num garoto como você? Esse. Gente, cadê a Lila que não desceu ainda? Valentins? Com vocês Lila, a Viajante. Música, por favor. Tá linda, minha filha. Olha, parece uma atriz de cinema. Mãe, eu já tô pronta. Eu quero viajar com vocês. Ai, que louca. Eu adoraria levar vocês todos pra viajar com a gente. Mas é uma viajante de trabalho. Além de tudo, vocês têm aula. Mas olha... Prometo que vai passar rápido. Tá, tomara. Eu não gosto de ficar aqui sozinha. Sozinha? Sozinha é nada. A gente vai estar aqui com a gente. Mãe. Toca a nossa música. Mãe. Rantelvo. É que ela vai começar a música. Valentins. Nossa vida é a ciência. Somos os Valentins. Mas nossa. Vamos saber o nosso. Lidência. Briga com a silência. Olha a presença. Olha a consequência. Valentins. Briga com a resistência. Tem por essência. Olha que potência. Certo. Vem. Palmitins. Viver com a taxa é a nossa essência. Certo. Não tem que ver. Vem. Você quer paciência. Olha a Marcinha. E olha a nossa sequência. Valentins. Demor a essência. Calma. Olha que potência. Altíssimo. Eles estão compreendam a música da Leonardo Cade. Ah, bravo, bravo. Que ótimo. Que ótimo, ótimo. Ótimo. Ótimo, Lê. Eu adorar esse vídeo. mas eu preciso voltar pra dar aulas. É, parece, né? É que é o maior criador que deu o DPA. Até logo. Pra vocês, crianças, até mais. Tchau, tchau. Tchau, professora Lula. Tchau. Cara, tudo isso daí, ele vai na escola normal. Mãe, a senhora pode dizer que chega antes das oito, né? Que o Zé tem que ir pro outro serviço dele. Isso, às oito. Ué, mãe, o congresso de ciência, a senhora esqueceu? Eu lhe falei hoje de manhã, falei sim, lembra? Esqueceu de novo? Será que ela vai dar conta das crianças sozinha? Ô, mãe, a senhora tem certeza que não quer que eu chame alguém pra ficar aqui ajudando com as crianças? A vó regue. Não, mãe, eu não acho que a senhora esteja ficando gaga. Eu só não quero sobrecarregar isso. Dessa série. Tá, 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 tá bom, mãe. Combinado, então. Às oito, hein? Um beijo, mãe, até a volta. Ai, Arthur. Ela tem tido muitos lapsos de memória cada vez mais. É, mas eu tenho esperança que ela vai vencer. É, mas eu vou deixar uma mulher que... Na volta eu vou testar o capacete dela. É a única palha de... É a única palha de vivo. É a única palha de vivo. É, mas eu não vou. Olha, eu só vou deixar vocês assistirem filme no quarto durante a viagem. Aba! Deixa eu te mostrar como é que liga o projetor. Legal, pai, sempre tem que saber mexer nisso. Agora, se o filme terminar, você desliga o óbito, só que esquenta muito, entende? Tá legal. Vou testar o que eu coloquei o filme da nossa última viagem. Olha lá. Antigo, né? Isso aí, você passa o que ano? Ah, 2017. Meu cara... Meu cara... Eu não quero saber de briga enquanto a gente vai viajando. Meu cara é uma família, ela tem uma... Antigo, antigo. Mãe, leva a gente, por favor. Vocês vão comigo pra todos os lugares. Por favor? Nada não, nada não. Cadê a nossa abração? E não se esqueçam, vocês precisam ser amigos. É a única máquina de conselhos disse, sempre que vocês estiverem unidos, vocês serão mais fortes. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Muito legal, né? Claro. Ele... Ah, eu não vou... Eu não vou... Eu não vou... Você vai fazer um musical? Não. Mas... Meu inventor favorito. Minha alquimista preferida. Já pro quarto, vocês. Não tá esquecendo nada? Meu Deus, cadê? Eu não vou... Ele fez... Ele é o seu doador que ele fez para conseguir que a mãe dele... É... Eu não... Peque a memória mais daquele... Eu pensei que eu te falei... Que ele... Ah, duas, duas, verdade? Eu não vou... Tem outra parte. É... Descrede meu, né? Os meus prótons, os meus elétrons... Eu não sei desencontrado. Mãe, não vai embora se achar uma macacinha que o juiz rodeu, tá? Ah, tá bom. Mas olha, a gente procura rapidinho, tá bom? Tá. O que é, o que é? Dentro de mim, tudo se transforma. Meu Deus, Deus do céu... Eu não vou... Ah, você tem que achar o... Ah, você tem que achar o... Ah, a impressão. É um cientista mesmo, né? Parabéns. É um ensaio. Quanto tempo vai demorar a sacar só tesourão e vai perder o avião, hein? Acho que o João escondeu o meu macaquinho dentro do depósito. Será? Já vou lá. Só espera que eu vou conferir o gás da cozinha e já volto, tá? Não, até. O teto é o chão e o chão é o teto. O chão é o chão. Quanto que o Nelson vai, eu vou falar isso daí. Arthur, é bom que você não saiu para o aeroporto. Eu preciso te mostrar uma coisa impressionante. Mas agora, Gandalf, eu estou super atrasado. Não, calma. Olha só, só um instante. Me escuta. É importante. Eu inventei uma forma. Agora que nem eu, mano. Eu inventei uma fórmula para espelhar ratos. Eu não sei se a comunidade científica concordaria com isso. Ou se existiria, mas foi legal. Você nunca me deu valor. Ele até não é muito maluco, né? Você sabe que eu sou tão bom quanto você. Mas o genial Arthur Valentim pensa que todos os outros cientistas são insignificantes. Como ratos. O que é isso, Ratos? Você acha que ele é apaixonado da veloura? Não, não. Nós somos amigos, nós somos compadres. Eu sempre admirei seu trabalho, mas... Eu já fiz isso uma vez e... Você lembra que aconteceu? Você nunca se interessou pelas minhas invenções. Nem me mostrou a sua nova criação. Cadê? Hã? Não é meu amigo? Não confirme em cadê? Mostra. Não posso te mostrar. O congresso tem regras. Você sabe disso. Quando eu voltar de viagem, eu te mostro. Eu te prometo. Porque ele é apaixonado da veloura. Eu não quero entender nada. Você pensa que é melhor, né? Eu não quero brilhar só assim. Mas disse que ele é... Oficial de paralítico. Que... Me solta. Me solta. Mas que agora... Ele fala que ele é com a dor. Ai, Deus. Que que é isso? Perdendo. Não, não. 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 Agora o céu, o filho deles, tá picando eles, para cuidar deles. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um like, compartilhar e escrever no canal. Obrigado e até breve, pessoal! Pensou em móveis? Pensou em Móveis Shoag? Somos especialistas em móveis planejados, seja qual for o seu espaço mais do que isso, somos especialistas em realizar projetos de vida feliz. Móveis Shoag fica localizada na Rua Marechal Floriano, número 41 Santos Dumont, São Leopoldo. Telefone para contato, WhatsApp 5198-69993, ou 513-589-1018, ou siga nós nas redes sociais. Móveis Shoag há 9 anos, realizando seus sonhos. Boa tarde, meu favorita. Boa tarde. Legenda Adriana Zanotto